Está de dia agora, e por enquanto eu estou sozinho como um Carnotauro zumbi, e aqui na frente tem um Tiranossauro Rex passando, e lá atrás eu vi um Alossauro, e logo pra cá, eu acho que em direção a cratera, eu escutei alguns Carnotauros, eu tô indo pra lá justamente pra eu verificar né, se tem algum, e assim a gente já faz uma família, e já começamos a claro, caçar. Ó o Tiranossauro Rex aqui ó, não mordei ele, se liga, ó, opa, ele já ficou ligado e não gostou nada disso, vamos correndo aqui, e eu já tô querendo zumbificar aquele Acro ali ó, e eu tô com outros Carnotauros zumbis, inclusive a gente tem um filhotinho zumbi, só que ele não tá completamente zumbificado, ainda falta um pouquinho. Vou mandar ameaça pra aquele Acro? E aí Acro? O que é que tu vai fazer? Mandei ameaça pra ele. Ih rapaz, ele mandou socorro. Nossa! Vamos ter que botar pra correr agora. Eita! Olha só! Nossa, ele tá vindo! Não, 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 não! Ah, me acertou! Socorro! Caraca, eu achei que ele ia parar de correr por causa da carcaça, mas não quis nem saber, velho. E ele tá vindo atrás. Socorro! Nossa, dessa vez eu vacilei. Nossa, vacilei muito. Pronto, ele voltou lá. Agora eu vou ter que deitar aqui, né, e recuperar, porque eu fui zoar o Acro e acabei sendo zoado de volta. Sério, eu achei mesmo que ele ia parar de correr atrás de mim, mas acabou que ele me acertou bem na pontinha do rabo, e aí, né, infelizmente a gente acabou tomando dano. E o que é estranho, porque a gente é zumbi, como é que a gente vai sangrar, né, mas tudo bem. É verdade. Isso não faz o menor sentido. E como ele me mordeu, talvez ele tenha se infectado, né, tenha essa possibilidade. E a minha galera, eu nem sei o que estão fazendo. Será que foram devorados? Que irônico. É irônico. Estamos nos afastando agora daquele Acro depois que eu me curei. Já que ele decidiu me atacar, né, então a carcaça voltou a ser dele. Mesmo ele mandando aquele socorro lá pra fugir, ele voltou pra me atacar, né, então, teoricamente, ele quer a carcaça de volta. Agora a gente vai correr aqui e tentar zumbificar outros. E já que ele me mordeu, ele provavelmente vai virar um zumbi também. Vamos usar a imaginação, galera. Imaginação. Imaginação. Eu também não posso ficar correndo direto, porque a gente tem um filhote zumbi. Então ele vai acabar ficando pra trás. Ó, o outro tá aqui. Tá ali o filhote zumbi. Bem pequeno. Coitado. Tadinho, tá aqui pra trás. Vamos tentar aqui nos recuperar um pouquinho, enquanto o filhote tá aqui junto com a gente crescendo. Vai virar um zumbi grandão depois. E vamos tentar infectar outros e caçar também, porque já estamos ficando com fome. Ó, um zumbi foi lá na frente. Eu sei que eu tinha visto também um dilofossauro por aqui e um utahaptor neuro. Talvez a gente consiga encontrá-los e caçá-los posteriormente. Mas enfim, vamos seguindo aqui e também completamente atentos ao redor. Eu estava me recuperando ali atrás e parece que o nosso filhotinho foi atacado. Sério mesmo? Eu estava lá no meio do mato e aí aqui está a carcaça agora. O outro está mais pra cá. Eu acho até que ele caçou um psitaco. Ó, manda amizade. Ih, o cara saiu correndo aqui. Não sei. Ah, é um hip-si, na verdade. Vamos comer que eu estou precisando. Bom. Cara, sério. Do nada ele foi atacado. Só que eu não estou enxergando nada. Já está meio escuro também, né? E eu não estou enxergando mais nada aqui em volta. Eu estou com medo de que o cara mesmo atacou o filhote. Mas eu não sei o motivo. Ou o filhote faleceu de fome. O que não faz sentido, porque agora tem uma carcaça ali, né? Talvez o cara tenha visto depois também, sei lá. Eu vou ficar com ele aqui. E aí eu vou tentar encontrar um outro grupo de Carnotauros zumbis. Vamos ver se vai dar bom. Andando mais um pouco aqui, eu consegui encontrar um grupo de Carnotauros zumbis. Olha só quantos zumbis tem aqui. E tem mais chegando ainda por cima. Nós estamos sedentos de fome. Eu estou com bastante fome, aliás. E vocês podem reparar que eu estou com um daninho. Mas é porque eu acabei caindo. Eu estava correndo nesse escuro supremo aqui e acabei caindo. Então não dê bola para isso. Enfim, fato é que agora nós estamos com um super grupo de Carnotauros zumbis. Primeiro a gente vai tomar uma água, acredito eu. E aí depois tentar, né? Infectar o maior número de dinossauros aqui nessa ilha. Parece que o nosso grupo aqui já encontrou algumas vítimas. É um grupo de Uta Raptores Neuro. E eles estão por aqui. O nosso grupo está aqui na frente, na verdade. Só estou andando porque eu estou cansado. Então não vale a pena a gente ficar correndo à toa. Ó, estou escutando uns gritos aqui. Vamos indo. Olhando para o lado. Por aqui, ó. Ó, mais pegadas. Complicado enxergar nesse escuro, né? Eu não vejo. Acabei de ser atacado aqui. Eita! Olha só aqui! Aqui, mordi! Acertei! Estou atrás! Ah, nossa! Bati a cabeça na árvore. Já mandei ameaça. Ó, o nosso amigo correu lá para baixo. Nossa, a gente está sendo atacado aqui pelos Uta. Do nada, velho. Um passou correndo e me mordeu. Vamos correndo aqui. Ó, pediu socorro. Beleza. Um zumbi passou para cá. Vamos procurar o meliante. Cadê? O problema é que eu não estou enxergando nada. Ó, tem um aqui. Vamos juntos. Ah, pegaram. Boa! Talvez esse aqui seja até aquele que eu tenha mordido. Só vou tentar comer aqui, ó. Aí, pronto. Beleza. Do nada, velho. Do nada. Sinistro. Aí, ó. Vamos deitar aqui. Ó, Uta! Nossa! O neurinho passou mordendo, velho. O que é isso? Eu vou deitar aqui, ó. Acho que aqui é um bom local. Porque daí eles batem a cabeça na árvore e qualquer coisa. Pronto. Vou ficar aqui. Tem que descansar um pouco. Eu acho que o ataque vai parar agora. Acabou de ficar de dia e já temos um camara aqui ameaçando. E tem um rex ali também. Bom, vamos continuar correndo aqui. Mandar amizade. Vamos sair, né? O nosso grupo de zumbi aqui, infelizmente, diminuiu um pouquinho devido aos ataques noturnos. Mas, felizmente, a gente conseguiu sair vivo e tem uma carcaça aqui. Olha só. Eu acho que é um neuro até. Pô, louco. Enfim. Vamos comer aqui pra ficar 100%. Opa! Chegou aqui um grupinho de rex. Olha só. Será que vão atacar o nosso grupo de zumbis? Zumbis! Acho que não vou atacar. Não vou fazer nada. Só comer aqui mais um pouco. Pronto. Aí, ó. Quase 100%. E o grupinho ali de tiranossauros já está indo embora. Lá atrás está o camara. E os nossos zumbis aqui estão de prontidão. Sorte deles que a gente já está alimentado. Senão, iríamos infectar todos. Eita, nossa. Está tendo batalha de tiranossauro rex aqui, ó. Ih, caiu. Ó, louco. Estão mordendo ali, ó. Mordida e mordida. O outro não se entregou. Ih, vai cair, galera. Vai cair. E, pelo visto ali, ele não está gostando nada. E a gente só está olhando, né? E os dois camara... Eita, nossa. Clonaram aqui o camara, velho. Tem um clone agora. Só tinha um antes. Ele está tentando. Está se levantando. Os caras estão ameaçando. Ele não está saindo. Ih, vai cair. Ele mandou ali um grunhido. É que ele está muito ferido. Caiu. Já era. Acabou para eles. E agora? O que vai acontecer? Será que eles vão lutar com nós? Poderíamos, né? Atacá-los sem tentar tomar a carcaça. Bom, eu não estou com fome, né? Então, vai pelos meus amigos aqui. E os camaras só estão olhando aqui do lado. Não, mas eu acho que eles não vão fazer nada. Vamos deixar quietos. Os camaras aqui estão dando uma social com a gente. Enquanto alguns estão tomando água. E agora já estão indo embora. Valeu aí, camarasauros. Até a próxima. Tchau. E alá. Acabei de encontrar aqui um filhotinho de Carnotauro zumbi. E aí, pequeno? Estava correndo aqui à toa. Está perdido, jovem? Bom, a gente tem um grupo aqui, pequenininho. Se tu quiser ficar com a gente, só vai ter que se infectar um pouco. Quê? Aliás, o nosso grupo está aqui atrás. Então, tomara que ele ande com a gente. Venha. Mandei algumas amizades. Vamos ver se ele responde. Bom, o grupo acabou correndo para cá. Eu achei que eles iriam na cratera até. Mas estão indo para essa direção. Tentar pegar um Uta Raptor Neuro. Que saiu correndo, mas vai ser difícil. E a gente vai indo aqui, né? Com o filhotinho e tudo, ó. Vou dar amizade para ele. É isso aí. Conseguimos chegar aqui. Mandar amizade. Ô, cuidado! Passou gritando aqui. Achei que ia até tacar uma mordida. Nossa, os zumbis aqui são tudo loucos. Pera aí que estão caçando um Uta aqui, ó. Pegaram! Aí! Eu cheguei para dar a última mordida e nem consegui. E olha só o que tem lá em cima. Mó galera de neuro. Já vou mandar ameaça daqui para mostrar quem é que manda. Doze segundos depois... Acabou a carcaça aqui. Já vamos entrar em combate. Um tentou pegar ali. Eles estão em cima. Tem vantagem de terreno. Vamos tentar cercar os meliantes. Aí, ó. Mandando ameaça. Será que ele vai descer? Tem um outro que está aqui na pontinha. Eles estão ameaçando, ó. Estão tudo brabo. E a gente está cercando. Ó, ó! Aqui! 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 Ah! Não! Ah, quase! Metrolou, velho! É, essa valeu. Foi muito bom. E temos um carnotauro alpinista aqui, ó. Olha só! Que isso! O cara subiu ali. Mandar ameaça. Cercando aqui. Os zutinhas. Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Toma, toma, toma! Ah, quase! Ah, quase! Por pouco que eu não peguei. Essa eu só errei porque eu estava gritando. Opa! Tirar não só o Rex. Mandar ameaça para o Rex ali. Será que já saiu correndo um zumbi? Que isso? Estou com medo. Aqui! Aqui! Toma! Mordi! Ah, acertei! Pegou? Está sangrando. Acertei, pelo menos. Só que o Rex está ali, ó. Mandar ameaça para ele sair correndo aqui. Geral vazou, velho. Eita! Fiz que eu acertei uma mordida ali, né? É, o pessoal vai embora, pelo visto. Vambora! Vamos sair daqui. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido depois dessas trolladas e infectadas. Espero realmente que tenham gostado. Então, não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Foram várias aventuras. Épico demais. E, realmente, espero que realmente tenham gostado. Fui! Valeu! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri